Música O Cineport promoveu um encontro de APLs, um espaço que une setores da sociedade civil organizada em prol de cooperações que promovam e facilitem a produção audiovisual. O primeiro encontro nacional de arranjos produtivos locais tem oferecido uma grande contribuição para integrar as pessoas. A partir do momento que você aproxima diversos representantes de APLs, você tem como ter um painel da realidade desse segmento no Brasil, no país. O que está acontecendo aqui no encontro, na verdade, é uma inovação. Poucos setores hoje no Brasil se reúnem no conjunto da organização nacional para discutir rumos. Então, isso é uma inovação. Os APLs hoje de economia criativa estão de parabéns, principalmente os do audiovisual, porque eles estão buscando um caminho que é o caminho da cooperação. No primeiro momento, que eu pretendo até ser um rápido momento, e acho que deve ser conhecido com a maioria de vocês também, sobre o que vai abordar um pouco a questão do cenário geral do audiovisual. A programação de quarta-feira teve bons destaques, que atraiu os espectadores que encheram as salas. Gente que entende de cinema. Bom, eu acho que tanto nessa edição, quanto nas anteriores que a gente já realizou aqui, o grande diferencial desse festival é o público paraibano. É impressionante como o público vem, é presente, participa, divide a experiência de assistir aos filmes de uma forma muito especial. As sessões estão lotadas desde os primeiros horários, as pessoas querem ver, querem consumir, querem descobrir filmes que normalmente não chegam para eles, e como infelizmente não chegam a muitas partes do mundo. E eu acho que é fundamental isso. Além dos curtas em documentário, a competitiva dos filmes paraibanos e a sessão cinema de animação Guiânima, tivemos Cine Hollywood de Hélder Gomes, com o prêmio de Melhor Direção de Arte para Juliana Ribeiro. Então, ganhar um prêmio num festival de países de língua portuguesa realmente é muito especial porque você sai da zona de conforto, que é o Brasil, e passa a concorrer com nomes mega reconhecidos em outros países, interage com a África, com Portugal. Então, foi muito especial esse prêmio. Na sessão Cinema Contemporâneo Brasil, Olho Nu, de Joel Pizzini, que retrata momentos de Neymar do Grosso. Mas é um filme com o Ney, e na medida que ele colocou o corpo e aceitou essa proposta de fazer uma recriação da sua arte. Teve também a banda punk rock Star 61.